Vou mostrar agora como se usa o lancetador AcuCheck Multiclix. Nesse lancetador, utilizamos um tambor de lancetas, que facilita o manuseio e o descarte. Primeiro, você precisa carregar o lancetador. E para isso, precisamos de um tambor de lancetas AcuCheck Multiclix. Cada tambor tem seis lancetas, de modo que ao inserir um tambor, estamos carregando seis lancetas. Retire a tampa do lancetador. Agora, insira um tambor novo, colocando primeiro a parte azul. Empurre até o fim, até ele ficar bem firme no lugar. Esta parte é muito importante. Não retire o tambor enquanto não usar as seis lancetas. Se o tambor for retirado, ele não poderá mais ser colocado de volta. Um tambor que foi removido tem essa linha vermelha que você está vendo. Agora, coloque a tampa de volta no lancetador. O próximo passo é ajustar a profundidade de penetração que mais combina com o seu tipo de pele. Girando o mostrador da tampa, escolha a profundidade da lanceta. Comece com a profundidade 2. Pode ser que você tenha que ajustar algumas vezes até acertar a melhor profundidade para o seu tipo de pele. Para usar o lancetador, é preciso prepará-lo. Aperte o botão para armar. O botão de disparo, que há na lateral do lancetador, ficou amarelo. Isso indica que o lancetador está preparado e pronto para ser usado. Aperte o botão amarelo para acionar a lanceta. Isso vai realizar a punção no seu dedo. Depois de cada teste, você deve avançar para uma nova lanceta. Para avançar para a próxima lanceta, gire o botão para armar, para trás e para frente, uma vez. A nova lanceta está pronta para ser usada. Repare que o número de listras brancas diminuiu em um número. Isso informa quantas lancetas ainda tem para usar. Quando aparecer apenas uma linha branca, você estará usando a última lanceta. Depois de usá-la, você deverá trocar o tambor de lancetas. Seu lancetador Multiclix pode ter linhas ao invés de números, mas funciona da mesma maneira. Quando você estiver visualizando apenas uma linha na janela, significa que você está usando a última lanceta. E depois de utilizá-la, você terá que trocar o tambor de lancetas. Não é fácil? Se tiver alguma dúvida, é só ligar para o AcuCheck Responde ou entrar no site acu-check.com.br. Obrigada mais uma vez por escolher o lancetador AcuCheck Multiclix. AcuCheck Multiclix